Boa tarde, boa tarde aí galera Tô aqui próximo do bairro Ciprest Montanha, Espírito Santo Agora é 12 horas e 45 minutos Passei na casa de um primo meu aqui E aqui eu tô indo sentindo ao centro da cidade É cada lugar que a gente passa tem um parente, um amigo E aí a gente vai parando, conversando com um, conversando com outro O tempo é curto, então tem que ficar um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos Conversa com um, conversa com o outro Agora eu vou na casa de um outro parente aqui Cidade é pequena Não é tão longe, dá pra falar um pouco com um, um pouco com o outro Como eu falei aí, eu saí de São Paulo Pela BR-116 Aliás, primeiro peguei a Dutra, né? Em São Paulo Aí entrei em Volta Redonda Peguei a BR-393 Rodovia do Aço, né? Mais conhecida aí como a Rodovia do Aço E logo em seguida peguei Nem cheguei a pegar, já próximo ali da Do entrocamento ali que pega a BR-116 Eu peguei uma outra BR que eu não me lembro o nome Sentido a cidade de, cidade ou município de Volta Grande Piratininga São João de Ubar E saí lá na BR-101 Saí próximo da BR-101 Já próximo de Guarapari Passei na casa de uma irmã minha em Vitória E de Vitória eu desci sentido Salvador, sentido norte Pela BR-101 Chegando ali próximo de Pedro Canário Eu saí da BR-101 sentido a cidade de Pinheiros, Espírito Santo E tô aqui em Montanha Montanha, Espírito Santo Que fica aqui já Fica aqui já do lado de Minas Gerais, da Bahia Montanha, ela fica bem próximo aqui da divisa Desses dois Estado aí, né? Minas Gerais E Espírito Santo Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia Então tudo próximo aqui E aí vai na casa de um, vai na casa de outro Como eu falei aí, o tempo é curto Não dá pra ficar muito tempo na casa de todo mundo A gente vai conversando um pouco com cada um Aqui, essa avenida aqui é a avenida que vai pra Vitória Primeiro aqui passa em Vinhático, né? Município de Vinhático, depois Pinheiro Depende do caminho que a pessoa for fazer Ou pro Vinhático, Pinheiro Ou de repente vai por Boa Esperança São Gabriel da Palha ou Colatina Cada um acaba optando por um caminho E essa é a cidade Minha cidade natal, onde eu nasci Onde eu passei a minha infância, a minha adolescência Joguei futebol aí em alguns times aí da cidade Não cheguei a ser um perna de pau, mas Estava sempre aí entre os melhores times, né? Cheguei a jogar na seleção da cidade Entre os melhores jogadores E cheguei a jogar com times bons aí, né? Considerado bons aqui próximo Não era considerado perna de pau, não Beleza, galera? Um abraço aí pra todo mundo Fica com Deus, quem for fazer suas viagens aí Que possa ser abençoada e protegida por Deus Que tudo transcorra da melhor maneira possível Eu vou estar voltando aqui Que eu vou pra casa de um familiar Mais pra frente eu gravo mais alguns vídeos Um abraço aí pra todo mundo Fica com Deus Vou voltar aqui Sentindo o centro da cidade Abraço